Tudo pronto para a partida? Tudo pronto? Atenção! Foi dada a partida para o clássico Otávio Dupont, quinto páreo do programa. Magriff, número 3, vai tomando a ponta, vai sacando o pescoço de vantagem, lá por fora, em 18th, aparece em 2º, Expense, a Couch em 3º, Slade Flores em 4º, sendo acossada lá por fora pela inteligência pura, que força por fora, número 10, tomou a 4ª, Slade Flores próximo em 5º, em 6º, lá por fora, não, não, Caroline, em 7º, Dó Menor, 8º, Vec e a Senhora entraram pela grande curva, Emirates Sand avança por fora, sacou pequena vantagem, Magriff próximo em 2º, reataca por dentro, tenta a primeira, pisaram a seta dos 900 metros finais por fora, Emirates Sand por dentro, Magriff melhor para de fora, Emirates Sand tem pequena vantagem, Magriff sempre no seu encalço, avança novamente por dentro, 2 e 3, Expense, a Couch em 3º, celular por fora, inteligência pura em 4º, Slade Flores vai se chegando, mais próximo em 5º, vão se aproximando da curva de chegada, entram pela reta final, é o clássico, Otávio Dupont, na ponta lá por dentro, Magriff avança por fora, Emirates Sand avança, inteligência pura, e Slade Flores começando sua atropelada, Emirates Sand dominou, dominou, sacou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, avança, inteligência pura, luta com Expense, a Couch pela segunda colocação, e vão tentando descontar sobre a ponteira, a 300 do espelho, avança por fora, inteligência pura, vai dominando, vai sacando, cabeça e pescoço lá por dentro, Expense, a Couch avança, tenta a primeira colocação, inteligência pura, Expense, a Couch cabeça, a cabeça, inteligência pura, tem cabeça lá por dentro, Expense, a Couch tentando reacionar, inteligência pura, melhor, cabeça e pescoço, Expense, a Couch na dupla, cruzam a faixa final, Inteligência pura, Expense, a Couch, No, No, Caroline, Slade Flores, Dó Menor, Emirates Sand, Vecca Senhora, e por último, Magriff, foi esse o resultado do clássico Otávio Dupont, que a Couch...